Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão prontos para mais um episódio da Rota de Toshiaki? Eu sim, então vamos ao que interessa? Faz um bonito dia para um concerto. Eu cheguei até aqui graças ao mapa que Toshiaki me deu junto com a entrada. Mentiria se dissesse que eu não estava assustada. Merda, nem sequer sei a diferença entre música clássica boa e ruim nem os títulos. Até onde eu lembro, a última vez que interagi com a música clássica estava em minha época de estudante. Sabia que canções é só como escutar o princípio da música de fundo de um otome. Fiquei diante da sala de recitais pensando nessas coisas inúteis pelas quais ninguém me invejaria. Era uma grande sala de recitais com muitos músicos. Era silenciosa, a diferença dos conceitos de ídolos e as pessoas pareciam elegantes. Não estou fazendo a tonta, certo? Entrei no recebedor e caminhei até a recepção, onde me recebeu um homem com traje negro. Posso ver sua entrada? Oh, claro. Entreguei minha entrada e o homem procurou os números. Obrigado, você é uma convidada do Sr. Kanadi? Como sabe? Nós sabemos pelos números da entrada. Não importaria apontar seu nome e sua relação com ele, por favor? Claro. Hum, o que escrevo na relação? Levantei o olhar, pensando, e vi Toshiaki atrás do empregado, desde quando estava ali. Parecia que a porta atrás do empregado era a entrada para os músicos, e Toshiaki fez uma leve reverência quando nossos olhares se cruzaram. Não me dei conta, já que estava ali em silêncio. É você, Megan. Me alegro que tenha chegado. Isso, posso te ensinar o lugar se quiser. Claro, me encantaria, obrigada. Está nervoso? Está dando seus frutos, seu esforço na academia ou não dizer nada e preencher o formulário? Vai tudo bem? Está nervoso? Eu perguntei porque parecia relaxado para ter que subir ao cenário em uns minutos. Não estou acostumado, mas obrigado por perguntar. O que escrevo na relação que tenho com ele? Que corte! Ser sincera, escrever uma resposta segura ou escrever namorada? Suponho que deveria colocar a verdade. Quando escrevi instrutora, o empregado pareceu impressionado. Assim que você é instrutora de música do Sr. Kanadi, obrigado por vir. Essa não. Mas era estranho escrever instrutora amorosa. Toshiaki tampouco parecia saber como reagir diante do empregado. Nenhum de nós dois mencionamos o que eu ensinava realmente. O empregado terminou com o processo sem prestar atenção. Muito obrigado por esperar. As pessoas estiveram comprando entradas ilegalmente. Assim que devemos revisar os convidados e seu número de entrada. Obrigado por sua cooperação. De nada. Oh, isso por aqui. Depois que o empregado se despediu, segui Toshiaki e vi a entrada coberta por uma cortina vermelha. Como as que se vê em televisão. Quando olhei nervosamente o interior da cortina, vi um cenário enorme. Vou sentar aqui. É o primeiro conserto ao qual assisto em toda a minha vida. Há muita gente de classe alta. Era um sentimento estranho. Não enquadrava com o meu status como instrutora. Tenho que ir. Desfrute. Agarrar-lhe a mão e reter o momento. Isso você tem que ter. Rubi-se. E concentre-se. Concentre-se. Eu farei. Obrigada. Parecia nervoso quando o animei, mas imediatamente sorriu e se foi. Não pude dá-la obrigada. Havia preferido os assentos normais. Deveria ser mais considerado. Me sentei pensando naquilo com baixa atenção. Olhando para uma dupla que se sentava dois assentos além do meu. Era um homem gordo e uma mulher esnobe com óculos triangulares. Que desconfortável. Suponho que teria que esperar que comece. Ah não. Ah não. Ela veio. Olha como sou tonto. Porque tinha que me emocionar e acabei falando da entrada. E por que eu a agarrei pela manga? Por que eu fiz? Se pudesse voltar no tempo, por sorte tem um camareiro só para mim. Assim que ninguém me dará bronca por ir-me dali. Mas me dão vontade de me esconder quando me lembro disso. Odiei a entrevista porque não sabia o que fazer. Mas me alegrei de poder falar com Megan porque sempre está ocupada. Porque sempre está rodeada de outros estudantes. E ainda assim passa tempo comigo de sua tarefada agenda. Por isso o fiz. Ao menos queria impressioná-la, já que é o único que sei fazer bem. Normalmente as entradas VIP são para a família. Mas nunca ninguém vem. Assim que as pego. Não deveria ter problema que as dê a outra pessoa. Mas me sinto estranho agora que alguém veio me ver. Creio que a última vez que vieram ainda era pequeno. Mas e se a decepciona e rejeitar minha música? Se isso acontecer, acabarei por chorar. Isso. Desculpe, Sr. Canadi. Vai tudo bem? Já está quase na hora de sair. Oh, isso. Ok. Vou me preparar. Faça-o. Vamos lá outra vez. Quantas vezes já passei por esse processo? Creio que a mãe é a única mulher com a qual falo. Que Deus me ajude. Que nervoso. Embora gosto de falar com Megan. E já acompanhei até seu assento porque quero impressioná-la ainda mais. Não importa o quão assustada esteja. Este é meu concerto. E agora a sonata solo do violino número 3 em D Menor Balada por Toshiaki Kanadi, composta por Eugênio Izei. Haviam tocado um grande número de partituras, mas não conhecia nenhuma porque não sabia de música clássica. Deveria ter investigado antes de vir aqui. Decepcionada pelo pouco que sabia, observei como Toshiaki subia no cenário. Não podia ver o rosto pela franja. Mas hoje tocava só. Fez uma reverência e começou a tocar. A melodia de Toshiaki encheu a silenciosa sala e chegou aos meus ouvidos. Claro, não tinha nem ideia se era boa ou ruim. Não sei porquê, mas me sinto atraída por sua música. Não podia afastar o olhar de cada movimento que realizava. É uma pessoa completamente diferente do garoto da academia. Cada vez que tocava o violino, sua franja se movia ao compasso de todo o seu corpo. Por um instante pensei que me olhava. Quando me olhou... Quando o meu olhar se cruzou com seus olhos azuis, pareceu que sorria. Não pode ser. Meu coração deu um salto. Mas não podia ser. A grade VIP estava muito mais alta que o cenário. Não poderia ver o rosto das pessoas dessa distância. Mas não podia tirar sua expressão da cabeça. Aplaudi-lo, sorri ou saudá-lo. Enquanto Toshiaki terminou sua atuação, eu sorri. Ouvi um aplauso, mas estava muito emocionada como para aplaudir eu também. O concerto continuou com o interlúdio depois que Toshiaki terminou de tocar. Enquanto desfrutava da lembrança de seu recital, ouvi uma dupla falando. E outra vez tocou só. Aff, embora quando era jovem já fez o ridículo em um recital, é inevitável. Existem números complicados. Será acreditado. Não seja ruim. Está só. O que vai fazer se não confiar na técnica? Não falavam em privado. Se não elevavam a voz a propósito para que ouvissem como insultavam Toshiaki. Embora convidou alguém para a zona ZIP hoje, imagino que... VIP. Imagino que terá desenvolvido um pouco de sentido comum. Hum, deve ser sua servente. Não pode viver sem elas. Zombavam ao falar. Embora não era um cavaleiro, não podia ficar calada enquanto zombavam do meu estudante. Aguentá-lo, respondê-los ou esperar e observar. Eu estou um pouco... Barraqueira hoje, então eu vou respondê-los. Não aguento essa gente. Embora não é bom que monte uma cena, insultaram o meu estudante. Que tipo de instrutora seria se não o defendesse? Seu violino é tão ruim que quase me caem as orelhas. Senti que algo saltava em minha mente. Do que diabos falava esse senhor? Me levantei furiosa e avancei até essa dupla. São uns imbecis. Não sabem nada sobre música. Perdão? Que mal educada. E eu que me alegro. Não sei o que... Haverá... Com sua música, nem quero saber. Mas deveria dar vergonha de dizer essas coisas tão nojentas. São patéticos. Que nojentas. Isso não é o que se diz quando ama a música. Tenho vergonha. Agarrei minhas coisas e abandonei o acento VIP. Deixando a dupla em choque. Não podia voltar a me sentar em meu lugar depois do que eles haviam dito. Por sorte, a parte de Toshiaka havia terminado. Assim que eu estava segura de que não aconteceria nada se fosse embora. E quando abandonei a sala, um membro do pessoal me viu. Cuide-se. Foi uma grande discussão a qual teve ali dentro. Oh, obrigada. Me senti bem. Me despedi com a mãe enquanto ia. Foi genial ver o lado positivo de Toshiaka. E me sinto ainda melhor por ter dito algo a essa gente. Mas resolver assim os problemas não é bom. Tenho que ter outra entrevista com ele para procurar uma solução. E foi isso por hoje. Até a próxima. Beijo da Megali.